Proposta de emenda à Constituição nº 31, novamente, 100% de aproveitamento, senador, não terminativo, acrescenta artigo 159 à Constituição Federal para determinar a compensação financeira pela União aos demais entes federados e pelos Estados aos respectivos municípios nas hipóteses que especifica a autoria, senador Aécio Neves e outros, senador Aluísio Nunes Ferreira, relatório pela aprovação da PEC 31 de 2011 e pela rejeição das PEC 65, 17, 9, 12, 20, 23, 25 e 125 e 2. Observação, em 14 de agosto, a Presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Concedo a palavra ao senador Aluísio Nunes Ferreira para as suas considerações finais. Sr. Presidente, eu já li o relatório e tive a oportunidade no item anterior de ressaltar a importância dessa matéria, porque ela fornecerá base constitucional para um anseio que é absolutamente unânime, eu creio, entre nós. E foi também algo que surgiu como uma reivindicação igualmente unânime das reuniões promovidas pelo presidente da Câmara e o presidente do Senado com os governadores e prefeitos do nosso país há coisa de seis meses atrás. Toda vez que um ente federal conceder algum tipo de benefício fiscal em detrimento de receitas que pertencem a outro ente federal, ele se verá obrigado a compensar. É isso, pura e simplesmente, na forma da lei. Uma lei que será editada para disciplinar essa matéria. Então, acaba a cortesia discutida. Essa matéria já foi amplamente discutida. Eu consulto aos senadores... Sr. Presidente. Ah, vamos voltar a discutir. Senador Wellington Dias, senador Aé, senador Álvaro Dias, pela ordem. Senador Wellington Dias, com a palavra. Sr. Presidente, eu queria só fazer aqui um raciocínio aqui para a gente entender do que nós estamos tratando. Eu acho que é inegável e qualquer parlamentar de qualquer partido, qualquer brasileiro, compreende este momento, as dificuldades pelas quais estão passando os municípios. Nós tivemos uma queda na economia e isso resulta numa queda das receitas. Eu pude experimentar isso em 2003, como governador, numa queda de receita, numa dificuldade muito grande ali de estados e municípios, principalmente os que têm maior dependência da receita de fundo de participação. O que eu quero chamar a atenção é que, também quando tem queda das receitas para os municípios, também cai para os estados e também cai para a União. Nós estamos pegando aqui como exemplo, em 2012, nós tivemos um PIB nominal de R$ 4,4 trilhões. Nós tivemos uma carga tributária de 36% e R$ 1,584 trilhão. A receita bruta da União, R$ 1,134 bilhão, 71% da carga tributária total. Por isso que tem a grita da sociedade em relação à carga tributária. As transferências obrigatórias da União para os estados e municípios são R$ 518 bilhões hoje, ou 32,7% da arrecadação federal. E a receita corrente líquida da União, portanto, são de R$ 616 bilhões, ou 38,9% da carga tributária total. O que eu chamo a atenção é que, segundo dados, olhando esses dados que são tratados aqui, nós estamos agora tratando da lei da diretriz para o ano de 2014. Então, a renúncia da receita de imposto de renda e de IPI prevista para 2014 é da ordem de R$ 108,3 bilhões, dos quais R$ 82 bilhões de imposto de renda e R$ 25,9 bilhões de IPI. Isso significa que haverá uma renúncia anual de aproximadamente R$ 42 bilhões, ou seja, 35% disso de dedução com despesas médicas. Nós estamos falando aqui de deduções de despesas médicas. Nós estamos falando de, quando se trata de imposto de renda, nós estamos falando não só de empresas, nós estamos falando de, aliás, de empresas industriais, de comerciais, estamos falando também de imposto de renda como essa das despesas médicas. A renúncia de receita prevista com benefícios à pessoa jurídica chega a R$ 39 bilhões. Repito, 35% disso é com deduções de despesas médicas. No caso do IPI, que é o maior impacto, eu quero lembrar aqui que ele se refere à Zona Franca de Manaus, à Zona Franca de Manaus e à Amazônia Ocidental, que é R$ 11,4 bilhões. Então, eu cito isso porque nós estamos aprovando aqui uma regra que coloca a necessidade da União fazer uma reposição de um recurso que é relacionado, tem um impacto de R$ 42 bilhões e é relacionado com receitas de Zona Franca de Manaus, receitas como imposto de renda de pessoa física e jurídica. E é por essa razão que eu acho que é uma matéria que tem um impacto muito forte na economia do país. O que eu quero aqui lhe dar, não sei se ainda, senhor presidente, é possível, foi pedido vista na última sessão, foi coletiva na última sessão, mas eu quero aqui como... A vista foi coletiva, senador Wellington, disse. Como líder do PT, que também me somo ao esforço feito para que se tenha alternativas para os municípios. Chamo atenção para o efeito colateral que isso aqui tem para o país. Para o país. Normalmente, a gente, quando vê isso, a gente se lembra da dedução que é feita de impostos, dos incentivos que são feitos para uma nova indústria, para garantir a atração de investimentos. Mas eu quero lembrar que, nas deduções desses tributos, quando a gente soma um incentivo como esse estratégico para uma região do país, como a Zona Franca de Manaus, ou para uma região especial, como o Nordeste, ou para uma área estratégica, como a área da saúde, que as pessoas físicas e jurídicas também contribuem, isso dá um impacto superior à metade disso. Então, o que eu quero aqui é que a gente, do ponto de vista da constitucionalidade, eu acho que é correto que um parlamentar possa apresentar, é correto que, com o coro qualificado, tanto a comissão como o plenário possa aprovar, mas chama atenção, onde, aqui quem conhece as contas da União, onde que nós vamos encontrar R$ 42 bilhões e manter, ao mesmo tempo, esses benefícios que eu citei aqui, apenas alguns aqui como exemplo. É por essa razão, está certo, que eu acho que valeria a pena a gente tratar melhor dessa matéria para evitar que a gente tivesse aqui uma situação em que pudéssemos colocar em dificuldades o país. Eu acho que qualquer um aqui tem responsabilidade, de um lado, encontrar uma alternativa para esse momento de dificuldade de estados e municípios. Eu também tenho, eu também quero. Agora, como fazer isso? Também garantindo as condições do equilíbrio fiscal, do equilíbrio financeiro da União. Todo mundo aqui percebe que nós temos uma situação de aperto. Nós vamos ter que cortar aonde para tirar R$ 42 bilhões. É isso, senador Dornelas, que eu estou aqui questionando. De onde nós vamos tirar o dinheiro para manter o benefício na área da saúde, com isenções que são feitas, repito, de 35% dessas deduções na área da saúde? De onde que nós vamos tirar dinheiro para manter os benefícios para a Zona Franca de Manaus? Para citar um outro exemplo. Então, é esse raciocínio aqui, estou colocando aqui, considero legítimo a proposta aqui apresentada, apenas com a responsabilidade que tenham como senador e como líder de um partido que representa não só o partido da presidência da República, mas também o bloco de apoio ao governo nessa Casa, queria chamar aqui todos os partidos para essa reflexão. Quem é governo? Quem é oposição? Quem é governo hoje? Amanhã vira oposição. Mas eu acho que todos temos uma preocupação com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade do equilíbrio financeiro da União. É sobre esse tema que eu quero tratar aqui. Quero lembrar que ontem nós votamos aqui um veto na sessão do Congresso que tratava de algo semelhante em relação à reposição com base na lei do FPE. E aqui, por uma maioria do Senado, se deu as condições de não ter a aprovação do veto. Por quê? Na minha avaliação. Porque eu acho que ali pesou principalmente a preocupação com o impacto que aquela regra traria para as contas públicas. E todos estamos no mesmo país, independente de quem é governo e quem é oposição. É por essa razão, senhor presidente, que eu estaria aqui fazendo um apelo para que pudéssemos não votar hoje, ter um espaço de diálogo sobre esse tema, votando hoje, mesmo compreendendo o aspecto legal. Eu acho que aqui hoje a gente, na Comissão de Constituição e Justiça, analisa o aspecto legal. Do ponto de vista legal, é claro que tem a condição, está certo, de legitimidade de quem apresenta, legitimidade da aprovação, mas chamam a atenção para um ponto crucial, porque eu acho que a sociedade lá fora espera isso de todos nós. Senador Elton Dias, a matéria não é terminativa, são diversas propostas de emendas à Constituição. O senador Aluísio relata, escolhe uma que condensa todas as outras e somente o senador Aluísio, na condição de relator, pode proceder à retirada de pauta, já que houve vista coletiva. A matéria está pautada para a sessão de hoje e ele, na condição de relator, a qualquer momento da discussão da matéria, pode regimentalmente interferir no debate. Há um outro aspecto, o senador Clésio, que também vai ser votada, mais ou menos, ou com um assunto similar a esse, dentro da mesma órbita. Mas temos ainda, para apreciação, o senador Aécio Neves, senador Autor, senador Alvro Dias, senador Pedro Simón, pela ordem. Senador Aécio. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há tema mais recorrente nesta Casa do que aquilo que se estabeleceu, chamar pauta da federação. Exatamente, é essa a Casa responsável pela representação da federação. Vários temas são colocados em discussão nas várias comissões da Casa e sempre há, no momento final dessa decisão, uma ponderação aqui e acolá, prevalecendo sempre o entendimento da maioria governista nessa Casa, que não permitiu, até agora, que nenhum dos vários temas, inclusive colocados aqui, pelo conjunto de governadores e de prefeitos de capitais, convocados pelo presidente do Senado e pelo presidente da Cama. Nenhum daqueles temas, que começam, por exemplo, com a renegociação da dívida dos Estados, com o aumento de alguns pontos percentuais no fundo de participação, aqui proposta, já apresentada pelo senador Clésio, o fim da tributação do PASEP a municípios e aos Estados, nenhum desses temas, senhor presidente, avançou de forma consistente até aqui. E, ao mesmo tempo, há uma constatação, que não é apenas dos senadores, sejam de oposição, sejam da situação, mas da sociedade brasileira, pela crescente fragilização dos municípios e dos Estados. Talvez poucos temas possam adquirir aqui a unanimidade que esse tema certamente já adquiriu. Basta andarmos pelo Brasil para percebermos que estamos avançando para vivermos no Estado unitário. os Estados e os municípios cada vez mais dependentes da benevolência, da boa vontade, e, em alguns momentos, até de algum alinhamento com o governo federal. Não é apenas a consequência administrativa que me preocupa, senhor presidente, quando discutimos a fragilização da federação. É também, consequente ou derivada dela, uma subordinação política, já que grande parte dos municípios brasileiros, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, cerca de 2 mil deles, chegarão ao final desse ano sem condições de honrar, na data adequada, sequer, senador Wellington, com pagamento do 13º salário. Vossa Excelência, digno representante que é, ex-governador do Estado do Piauí, sabe exatamente do que eu estou falando. Aqui nós não estamos usurpando, nós não estamos tirando do governo federal nenhuma das suas atribuições constitucionais. Houve, quando da discussão para a apresentação dessa proposta, ponderações de que nós não poderíamos permitir que o governo federal desse ou fizesse as desonerações com as parcelas que compõem o fundo de participação. Não, nós fizemos o inverso. Propor desonerações de determinados setores da economia, seja em razão de crises circunstanciais ou de perda de competitividade ou de ações comerciais nefastas de outros países ou de outros blocos, é uma prerrogativa que deve permanecer. E nós a estamos preservando. Segundo a nossa proposta, o governo federal poderá, quando achar adequado, propor desonerações de determinados setores da economia. Na verdade, o que vem fazendo é com muito pouca parcimônia ao longo dos últimos anos. O que nós estamos, e é preciso que os senadores compreendam, com muita clareza, a proposta que apresentei, na verdade, representando o sentimento de inúmeros senadores e senadoras, e relatada pelo senador Luiz, diz simplesmente o seguinte, a União compensará financeiramente os demais entes federados no próprio exercício financeiro e na forma da lei. Chama atenção para isso. E na forma da lei, onde, obviamente, algumas ressalvas serão discutidas e, claramente, e certamente colocadas. Assim como os Estados compensarão seus respectivos municípios sempre que adotarem a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquotas, concessão de crédito presumido, anistia, remissão, favores fiscais ou financeiros fiscais ou qualquer outro benefício de natureza tributária relativo a imposto ou contribuições cujas receitas sejam compartilhadas na forma estabelecida nessa Constituição. De forma clara e objetiva, senhor presidente, o que nós estamos fazendo aqui é preservar a autonomia dos municípios e dos Estados que têm seus orçamentos aprovados pelas respectivas câmaras municipais e assembleias legislativas e, no meio do exercício, vem esse orçamento contingenciado. Por quê? Porque as receitas previstas não são efetivadas em razão de uma ação unilateral do governo federal e, certamente, em alguns momentos, correta, em outros, nem tanto. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje aqui, o que essa Comissão de Constituição de Justiça tem, é a oportunidade de iniciar, agora sim, de verdade, corretamente, a reconstrução da Federação no Brasil. Vamos preservar ao governo as condições de fazer as desonerações que acha adequadas, mas sem que adentre receitas que não são suas, não são próprias. Quando a Constituição definiu que uma parcela do IPI e do Imposto de Renda seja transferida automaticamente aos municípios e aos estados, cabe a nós, senadores, preservarmos o que define a Constituição. No momento em que o governo adentra essas receitas com medidas absolutamente individuais ou monocráticas, sem qualquer discussão com estados e municípios, nós estamos ferindo aquilo que prevê a Constituição. Portanto, preservar a Constituição é responsabilidade desta Casa e aprovar este projeto é resguardar os interesses dos municípios dos estados brasileiros. Não se trata, senador Wellington, de aqui estarmos na oposição ou no governo. Trata-se de sermos representantes da federação e, portanto, é nosso dever, é nossa responsabilidade preservá-la. Não estamos aqui diminuindo receitas da União, talvez até dando um sinal e um alerta para que a União seja mais criteriosa, para que o governo federal seja mais criterioso no momento de aprovar ou no momento de definir essas desonerações. Portanto, não posso crer, senhor presidente, encerro essa minha intervenção, porque queremos que essa matéria vá a volta, não posso acreditar que qualquer senador da República, seja do governo, seja da oposição, possa privar os municípios brasileiros, os estados brasileiros das receitas previstas constitucionalmente, que vêm sendo tolidas, vêm sendo inibidas, vêm sendo diminuídas pela ação do governo federal, sem que essas decisões de desonerações sejam compartilhadas com os municípios ou com os estados. O que nós estamos fazendo, senador Wellington, não é diminuir receitas, é distribuir adequadamente as receitas, é garantir que os recursos para a saúde para os municípios do Piauí não sejam diminuídos em razão de uma desoneração para um determinado setor da economia definido aqui pelo governo federal. Nós queremos garantir que os recursos previstos nos orçamentos municipais e estaduais para garantir a boa qualidade de educação nos municípios brasileiros seja garantido e preservado até o final do exercício. Portanto, é algo absolutamente razoável, necessário e não há tema, me permita dizer, seu presidente, mais urgente para ser debatido nesta Casa, na Casa da Federação e nesta Comissão do que esse. Vamos votar sim pela Federação ou vamos votar não pelo Estado unitário, seu presidente. Me escreva, presidente. Senador Álvaro Dias, senador Pedro Sinon, senador Dornelli, senador Valadares. Presidente, devo agradecer à Associação dos Municípios do Paraná que me inspirou na apresentação da emenda de número 23 de 2009 que está também nesse pacote. A emenda do senador Aécio Neves por ser mais abrangente, segundo o relator Aloysio Nunes, ação barcou as demais, inclusive esta que foi sugerida pela Associação dos Municípios do Paraná que homenageio nesta hora através do ex-presidente e ex-prefeito de Sabaldia, o ex-prefeito Almir. A proposta que apresentei pretendia fazer com que os recursos oriundos das contribuições sociais destes recursos, 23,5% seriam também contabilizados para a composição do fundo de participação dos municípios. dos municípios. Na verdade, esse debate nos remete às distorções vigentes no sistema federativo. A distribuição dos recursos entre os entes federados é comprometedora, sobretudo, em relação aos municípios, os entes mais fragilizados financeiramente neste momento crucial vivido pelo Brasil. vejam que os municípios foram perdendo receita na medida em que foram aumentando a participação das contribuições sociais na arrecadação federal. Em 2008, por exemplo, 39,28% de impostos contra 56% das contribuições sociais. e, repito, as contribuições sociais não são contabilizadas para a composição do Fundo de Participação dos Municípios. Isso significa que 56% do total da receita pública no país fica exclusivamente nos cofres da União, provocando esta enorme distorção. E, desde a Constituição de 88, os encargos foram sendo repassados aos municípios brasileiros cada vez com mais força. E a contrapartida dos recursos não ocorre. Não se repassa recursos de forma compatível com os encargos repassados e, por consequência, com as demandas que surgem desses novos encargos sob a responsabilidade dos municípios brasileiros. A prestação de serviço público é o maior exemplo ao município no interior do Paraná, que visitei nos últimos dias, que aplica 35% do seu orçamento em saúde pública. Portanto, esta rediscussão do Pacto Federativo, este reequilíbrio do sistema federativo, é essencial e esta proposta do senador Aécio Neves vem nesta direção. Ontem, o Congresso Nacional quase derruba um veto da presidente Dilma. Faltaram três votos no Senado para que caísse o veto da presidente Dilma relativamente à obrigatoriedade da União compensar recursos retirados dos Estados em razão das concessões que faz em determinados setores da economia com isenções e com desonerações tributárias. Isso significa que a União quer continuar fazendo cortesia com o chapéu dos Estados e dos municípios brasileiros. Portanto, senhor presidente, com a nossa homenagem à Associação dos Municípios do Paraná, que cuidou de estudar a matéria e preparar esta emenda constitucional que levou o número 23 de 2009, nós vamos, aceitando o relatório do senador Luísio Nunes, votar favoravelmente à proposta que ele considerou prioritária entre as que foram encaminhadas ao Senado Federal pelos senhores senadores. Portanto, é uma tentativa de redistribuir recursos de forma isonômica, fazendo justiça aos municípios brasileiros. Com a palavra o senador Pedro Simão. Senhor presidente, nessa matéria nós viemos discutindo há longos e longos anos, apresentando emendas que lamentavelmente não são aceitas nessa Casa. nós reconhecemos que a lei que incentiva o Nordeste, o Norte, ela é absolutamente correta, é justa. Mas nós achamos que lá no Rio Grande do Sul está acontecendo um caso de uma dolorosa e dramática realidade que, infelizmente, essa Casa não consegue aceitar o argumento e o governo federal faz com que cada vez fique pior. O Rio Grande do Sul sempre foi considerado um Estado rico e, quando houve a Revolução de 30, o Rio Grande do Sul era o segundo Estado arrecadador. Primeiro, São Paulo, com 20 e pouco por cento, segundo, o Rio Grande do Sul com 12%. O tempo passou e as medidas que foram tomadas fizeram com que aquela metade sul e a zona de fronteira do Brasil com a Argentina, que eram, talvez, no Brasil, a zona mais rica, mais próspera, se transformasse numa zona que foi depauperando aos poucos, diminuindo. E hoje, a gente só ouve falar a Ipiranga, a grande e a primeira empresa de produção de gasolina no Brasil, nasceu lá em Uruguaiana. Ficou, durante muito tempo, como a grande iniciadora. Quando veio a Ponto Brás, determinaram o fechamento da Ipiranga. A Varig nasceu lá no Rio Grande, foi a primeira e a pioneira nessa região. Foi a região de grande progresso e de grande desenvolvimento. Até que se espalhou a determinação de que o Brasil teria uma guerra com a Argentina. E, com isso, essa zona de fronteira foi decisiva no sentido de quartéis e mais quartéis. cidade como Santiago tem cinco quartéis do Exército. Cidades como Itaqui tem mais cinco. Cidades como Alegrete tem mais cinco. Cidades como São Borja tem mais três. E, durante um longo período, metade do Exército brasileiro ficou na fronteira do Brasil com a Argentina. Eu disse, se nós, em vez de construir essa infinidade de quartéis que não resolveu coisa nenhuma, tivéssemos dado as chances de se construir fábricas, essas fábricas hoje seriam feitas daquela região a região mais próspera do Brasil. Até hoje, senhor presidente, uma região 100 quilômetros da fronteira é proibido ter uma fábrica na Rio Grande do Sul. Eles não podem, sobre posses nenhuma, ter. É proibido desenvolver, progredir, crescer. Durante a vida inteira, a cidade de Uruguaiana foi o local onde tem a maior produção de lã do mundo. Ainda hoje há, pois a lã ela ia de trem para São Paulo levando a lã e a sujeira. Nem uma lavanderia deixaram construir no Rio Grande do Sul. A lavanderia ia e se pagava o freto da sujeira e ia para São Paulo. Aí ia na lavanderia, ia para o lanefício, se transformava num produto de primeira grandeza e o Rio Grande do Sul comprava o produto fabricado em São Paulo, onde da matéria-prima recebia dois e 98% ficava com os estados que desenvolveram. O Rio Grande do Sul, seu presidente, essa análise deverá ser feita. São dois milhões de gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul numa ação promovida pelo governo federal, num místico de reforma agrária ou coisa parecida. Esses dois milhões receberam estímulo e foram para o Amazonas, e foram para o Pará, e foram para o Acre, e foram para o Maranhão, e foram para a Bahia, e foram para o Mato Grosso do Sul, e foram para o Mato Grosso do Norte. E essa gente, que era a melhor matéria-prima que nós tínhamos, colonos que vieram da Itália, da Alemanha, avós colonos, pais, eles, acostumados a trabalhar na terra, fazendo milagre na terra, foram para essa região. E essa região, a começar por aqui, por Brasília, que não se tinha um verde, e que hoje, em Roda de Vavilha, os gaúchos realmente se transformaram numa grande produtora de matéria-prima. Esses gaúchos levaram o desenvolvimento, e esse milagre na agricultura que fez com que Mato Grosso, que chorou quando o tesouro de Mato Grosso do Sul se emancipou, porque achou que ia terminar, mas os gaúchos foram lá. E hoje, o Cerrado, a região do Centro-Oeste, é a maior região agrícola do mundo, e tem condições de se transformar na maior produtora agrícola do mundo. E isso foram os gaúchos, senhor presidente. Agora, esses 2 milhões que saíram daqui fizeram falta lá no Rio Grande. Hoje, nós temos zonas e zonas de terra que estão abandonadas, que não tem coisa nenhuma, porque não resolve. Eram pequenas propriedades que, naquela época, eram trabalhadas por famílias com 14, 15 filhos. Hoje, o Rio Grande do Sul, que durante a vida inteira era o estado que tinha maior natalidade, as famílias tinham 10, 12, 13, 14 filhos. Hoje, é o estado do Brasil que tem menor natalidade. É 1,7 o número de filhos por família que tem. Pois, até hoje, senhor presidente, não se deu um tratamento, uma preocupação, uma análise, um estudo. Hoje, que nós temos a Embrapa, que é uma empresa fantástica, eu digo isso, que se a Embrapa tivesse nascido 30 anos antes, quando esses colonos que estavam lá em Caxias com 25 hectares e com 25 hectares não podiam produzir coisa nenhuma. Se estivessem lá hoje com 25 hectares, estavam ricos. Como conheço muita gente que com 25 hectares, com a terra enragada e com a plasticultura, produzem uma enormidade e produzem o ano inteiro. Então, eu sempre achei que essa situação merecia, porque não é, nessa situação, não é a questão de gente que passa fome, ou gente que não tem condições. É gente que precisa condições para ir adiante. É gente que precisa um incentivo, um estímulo para poder se envolver e progredir. Na época, eu briguei, era deputado estadual e berrei contra o governador e contra o governo federal de darem um ônibus e trazerem aquela nossa coronada toda aqui para o Amazonas. Eu digo, mas por que não levam uma parte lá para a fronteira? Por que não fazem isso também aqui na região de fronteira e que hoje é um latifúndio enorme que produz praticamente nada? Por que não fazem isso e nós poderíamos mudar, revolucionar aquela região? Infelizmente, isso até hoje não aconteceu, senhor presidente. São vários os projetos. Eu estou aqui há 32 anos e pelo menos uns 5, 6 projetos eu apresentei, mas não consegui nem a sensibilidade dos colegas do Congresso e muito menos a sensibilidade do governo federal. Então, nós estamos aqui num projeto que é importante e que acho que o senador Aécio com muita inteligência e com muita categoria analisa o contexto geral e dentro da análise do contexto geral eu estou corretamente e totalmente do lado dele. Mas digo que o Rio Grande é um caso à parte. O Rio Grande era um caso que merecia. Durante tanto tempo vamos olhar, vamos dar, porque a remuneração seria imediata, nós não estaríamos dando dinheiro como em algum caso do Nordeste para sobreviver ou coisa com várias. Nós estaríamos dando chance para essa região se transformar nas regiões mais prósperas do Brasil, que infelizmente não tem. Até hoje, a 100 quilômetros da fronteira da Argentina, o Brasil não pode construir fábrica. É proibido construir fábrica. E até hoje está assim. Quer dizer, temos o Mercosul, o Brasil e a Argentina estão integrados no Mercosul e na fronteira do Rio Grande do Sul não pode ter uma fábrica. É duro, senhor presidente. Mas, infelizmente, a fraqueza dos meus argumentos, pode ser que eu indo embora ou que vier no meu lugar convença mais os companheiros da maldade que estão fazendo com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está vivendo, está sofrendo, está diminuindo. O Rio Grande do Sul sempre foi o primeiro Estado em educação da criança, de crianças a fraqueza utilizada, hoje caiu. O Rio Grande do Sul sempre foi o primeiro Estado em diminuição de mortalidade infantil, hoje caiu. O Rio Grande do Sul sempre foi o primeiro Estado em tese de fertilidade, hoje é o que tem último lugar. E, infelizmente, nós temos regiões, temos cidades que nem Três Passos, que está na zona da produção, que era a época que produzia, que plantava, que desenvolvia. Três Passos, nessa época, tinha 35 mil habitantes. Hoje, 20 anos depois, tem 17 mil habitantes, porque os outros 17 foram para o resto do Brasil. E ela está lá com a Seara, com terras abandonadas, no lixo, ninguém dando bola, ninguém olhando, ninguém lutando nenhum tipo de preocupação. é uma pena, senhor Presidente. Obrigado, senhor. Eu não digo nada, estou fazendo isso porque é um desabafo para eu, pelo menos dizer, eu falei. Não deu para fazer, não tive competência, fui fraco na documentação, mas eu falei. Obrigado, senhor. senhor presidente, tem autoridade para fazer o desabafo. Sua história é reconhecida. Senador Francisco Dornelis. Senhor presidente, eu acho extremamente complexo o cálculo de uma perda de arrecadação em decorrência de uma redução de alíquotas. Muitas vezes, a redução de alíquota dentro de determinada conjuntura econômica pode provocar o aumento da arrecadação, não exatamente do imposto que teve sua alíquota reduzida, mas de outros impostos que se figuram dentro de um quadro econômico. A redução do IPI muitas vezes pode provocar o aumento da arrecadação do imposto de renda da confins do ICMS. E é por isso que o senador Aécio teve o cuidado de se referir na forma da lei, porque a lei se exprimente terá meios de calcular e de fazer o cálculo dessa perda. Agora, eu queria considerar que existe uma preocupação generalizada com a situação financeira dos estados e municípios. Estava na hora da União comandar esse pacto federativo através de discutir a dívida dos estados, que hoje dá maior importância e eu realmente ninguém compreende, porque a União fica atendendo em pílulas a estados e municípios sem entrar no problema básico que é a renegociação da dívida. O senador Aécio mostra essa preocupação e no momento em que ele coloca na forma da lei, a lei simplesmente terá condições de estabelecer e calcular qual é o montante de perda dos estados e municípios em decorrente de reduções de impostos feitos pela União. Por esse motivo, a nossa posição é favorável ao projeto. Agradeço a síntese do senador Francisco Dornelis que ajuda a apreciação do projeto. Só para fazer o registro de que eu tenho uma PEC, a PEC 9, que foi considerada pelo senador Aluísio Nunes, de teor semelhante, igualzinho. É uma PEC que propõe aqui as exonerações feitas pelo Governo Federal e que atinjam as finanças estaduais e municipais sejam objeto de ressarcimento. Lamentavelmente, esse assunto foi vetado pela presidente Dilma e o Congresso de ontem manteve o veto. Um fato profundamente lamentável, porque é o famoso atirar com a pólvora alheia e principalmente com a pólvora de quem não tem onde cair morto, que são os estados e municípios hoje. De modo que, por essa razão, pelo fato de entender que a PEC que aqui foi relatada pelo senador Aluísio Nunes de certa forma recupera o fato que aqui estou expondo, é que meu voto é, coincidentemente com a proposta de emenda à Constituição que apresentei, é claro, favorável. Senador Agripina, a PEC nº 9 tramita em conjunto com a PEC que nós apreciamos. A iniciativa de V. Exª equivale o registro. O senador Aluísio apreciou em conjunto É um doce escrito ao que o senador Aluísio acabou de relatar. É de 2009 a PEC de V. Exª. Senador Valadares, senador Cássio Cunha Lima. Vamos apressar a discussão para ganharmos tempo. Senhor presidente, senador Valadares, senador Cássio. Apenas pelas citações que foram feitas pelo senador Aécio, embora eu reconheça aqui de forma muito elegante, mas eu queria... Deixa eu ouvir... Em seguida, a última fala, eu queria pedir para fazer um esclarecimento apenas. Senador Valadares, senador Cássio e o líder falará. Presidente, senador Valadares. Todos os oradores que me antecederam foram enfáticos ao afirmar a penúria e a pobreza dos estados e dos municípios nessa fase que estamos vivendo. Há municípios que não estão conseguindo pagar nem a sua folha de servidores. Isso implica um imenso desgaste político para o administrador municipal. de outro lado, os estados, já soberbarmente endividados, têm feito operações de crédito às mais diversas para manter ou pelo menos atenuar a situação reinante nas administrações estaduais no sentido de fazer as obras de infraestrutura e manter a máquina funcionando em condições adequadas. Por isso, nós achamos que essa proposta é concentrânea com essa realidade. Agora, temos que refletir e analisar sobre situações pretéritas da União, que fez renúncias fiscais que implicam no impacto financeiro incomensurável, que a União não poderá dar conta. Basta dizer o seguinte, senhor presidente, que, segundo a LDO, as renúncias fiscais previstas para o próximo ano, 2014, referentes ao Imposto de Renda e ao IPI somam a R$ 108 bilhões. Se essa proposta for aprovada, pelo menos R$ 42 bilhões a União terá que transferir para os estados e municípios. À primeira vista, eu e a Vossa Excelência e tantos outros que estão aqui, todos nós que estamos aqui, reconhecemos que a União detém o maior bolo da arrecadação federal. No entanto, se nós levarmos em consideração não a receita bruta, mas a arrecadação real, que é a receita líquida atribuída à União, nós verificamos que, ao invés de 60%, esse índice baixa de apropriação da União para 38,9% e não 60 ou 65, como sempre nós falamos nos nossos discursos, que a União detém o maior bolo tributário, mas a responsabilidade maior da União é de arrecadar. E esta arrecadação ela não vai assim, de forma tão, num montante tão grande para a própria União. Se não vejamos, senhor presidente, já estou encerrando, porque nós temos outras matérias, a receita corrente bruta da União corresponde a 71% da carga tributária total. As transferências obrigatórias correspondem a 32% e a receita corrente é de 38,9% da carga tributária total. Ou seja, de todas as receitas municipais, estaduais, federais, arrecadadas no País, a União fica com 38,9%. Ou seja, um pouco mais de um terço do montante. O restante, 61%, em números redondos, é transferido e apropriado por estados, de estados, distrito federal, municípios, também o sistema de previdência, porque o dinheiro da previdência arrecadado pela União para a previdência das contribuições, elas não vão para o cofre da União, vão para o cofre da previdência para pagar os seus compromissos. e a previdência, como todos nós sabemos, é uma instituição que tem uma arrecadação deficitária para cumprir as suas obrigações. Portanto, senhor presidente, que muito embora a União tenha triplicado a arrecadação, só em 2009 que houve uma queda em virtude da crise, ainda assim, os compromissos assumidos pela União no que diz respeito às transferências obrigatórias e também aquelas que são próprias da legislação, que são verbas carimbadas, a União não poderia, se, por exemplo, houver essa previsão de 108 bilhões de renúncia fiscal para o próximo ano, não poderia, não teria condições de colocar 42 milhões e redistribuir para os estados e municípios. Melhor seria, uma situação mais lógica, mais realística, seria o seguinte, que, de agora por diante, a União pensasse duas vezes antes de fazer uma reunião fiscal. Segundo, que o Senado Federal providenciasse o seguinte, que, de agora por diante, de agora por diante, e não a partir de agora, não a partir do passado, de agora por diante, se a União impusesse alguma renúncia fiscal, teria que pagar. Agora, já houve um veto que o Congresso Nacional derrubou. eu não sei qual foi o placar, mas ontem, inclusive, contra o meu voto, que eu votei favorável aos municípios. Vossa Excelência, senador Valada, a Vossa Excelência me permite apenas um... Eu ainda não encerrei meu voto, mas eu estou na discussão, eu estou no preâmbulo. Apenas uma contribuição são a Vossa Excelência. Eu dou a palavra à Vossa Excelência. Senador, senador candidato, pré-candidato, é um prazer. Agradeço as homenagens, mas Vossa Excelência traz luz a esse debate, apenas para contribuir com ele. no momento em que na nossa proposta está prevista que essa questão será definida nas formas da lei, é exatamente para que esse cálculo seja feito no momento de definirmos, no momento da regulamentação da proposta. Então, exatamente para definirmos com exatidão quais serão, efetivamente, essas perdas. Mas concordo com Vossa Excelência que a simples aprovação do projeto gerará uma parcimônia da PEC, do projeto de amenda constitucional, gerará uma parcimônia, um cuidado maior do governo no momento de definir as desonerações. Mas a lei definirá isso que é a preocupação de Vossa Excelência e é minha também. Portanto, e apenas dizer à Vossa Excelência que foram 38 votos apenas favoráveis ontem à derrubada do veto. A maioria dos senadores presentes, como Vossa Excelência, e eu, votaram favoravelmente à derrubada do veto, mas não alcançou o quórum necessário de 41 votos. Então, como Vossa Excelência se referiu, ainda não havia terminado, em virtude desse dispositivo que não será autoaplicável e haverá uma lei complementar no sentido de regulamentar essa PEC, eu votarei favorável. senador Valadares, sempre muito lúcido nas suas intervenções, meu caro presidente. Senador Cássio Cunha Lima, senador Pedro Taques, e aí encerramos para irmos a voto. Senhor presidente, serei o mais objetivo possível, até porque já me manifestei sobre essa matéria em diversas outras oportunidades. Eu gostaria apenas de sublinhar e destacar aquilo que foi dito pelo senador Aécio Neves no final da fala que ele realizou há poucos instantes, quando de forma muito sintética, mas objetiva, ele disse o que nós vamos votar aqui é um sim à federação, que aqui nós defendemos e representamos, e um não ao Estado unitário que começa a se formar lenta e progressivamente do nosso país. Eu tenho profundo respeito e, mais do que respeito, tenho uma admiração pessoal ao líder do PT, senador Welton Dias, com quem tive a honra de ser governador durante dois mandatos, nós, tendo o desafio de governar um dos Estados ou os Estados mais pobres dessa federação, Piauí e Paraíba, respectivamente, e, nutro, por V. Exª, respeito, carinho pessoal, posso dizer até amizade. E peço vênia para discordar da forma como V. Exª apresenta o seu pensamento, e aí vou dar o motivo final para o requerimento do artigo 14, senador Welton. Porque, lamentavelmente, desculpe-se sou rude na minha classificação, V. Exª traz um pensamento sofista, parte de uma premissa verdadeira para chegar a uma conclusão falsa. É óbvio que a intenção do senador Aécio Neves não é quebrar o governo federal, até porque, a Deus querer, e pela vontade do povo brasileiro, muito brevemente ele estará comandando esse Brasil. A intenção é preservar os Estados e os municípios brasileiros. e a intenção fica tão clara, tão nítida, que não se trata de um golpe da oposição contra o governo, longe disso, e dou destaque a esse aspecto para concluir, que o senador remete a uma legislação infraconstitucional a definição dos critérios das barreiras dos tetos de preservação dessa medida. Na verdade, o que tensiona e deseja o senador Aécio, sequenciado pelo senador Agrippini e tantos outros que apresentam propostas similares, é barrar, por fim, a esta verdadeira farra que o governo federal faz de atirar com a pólvora alheia, de fazer cortesia com o chapéu alheio. Vamos sim, obviamente, com a responsabilidade que temos com o Brasil, preservar a zona franca, preservar os descontos em saúde que foram aqui elencados pelo senador Welton Dias. O que se pretende, portanto, para concluir, é, por fim, a esta prática para que ela não perdure de forma infinita. Ou seja, aquilo que foi concedido será preservado, mas daqui para frente qualquer desoneração que a União possa realizar que seja preservada as receitas dos estados e municípios. Por isso, voto favoravelmente a proposta do senador Raíssio Neves, também relatada pelo senador Aluísio Nunes. Com o sempre proverbial poder de síntese do senador de síntese do táxi com a palavra. Muito obrigado pelo elogio. Senhor presidente, eu recebi um telefonema aqui de um cidadão do município chamado Acorizal, lá em Mato Grosso. Ele está dizendo que está assistindo a TV Senado e não estava entendendo o que está acontecendo. Ele quer saber os municípios, onde o cidadão mora, o Estado, onde o cidadão mora, vai ganhar ou vai perder com isso? Aí eu estava dizendo a ele o seguinte, nós temos três pessoas, uma recebe o nome de União, outra de Estado, outra de município. Será que a União pode fazer cortesia com o chapéu dos outros? Não pode, porque as três pessoas, apesar de serem com tamanhos diversos, senhor presidente, como nós todos sabemos, tamanho diverso, mas elas são iguais naquele acordo que elas fizeram e esse acordo recebe o nome de pacto federativo, muito bem dito pelo senador Cássio. Portanto, a União não pode fazer cortesia com o chapéu do outro. E aqui se trata de uma norma constitucional que precisa de uma integração futura de uma lei que está dizendo aí. A questão orçamentária pode ser debatida, sim, a questão fiscal, mas a questão de constitucionalidade, esta proposta de emenda, ela garante a federação. Não existe diferença entre União, Estados e municípios numa federação, a não ser a divisão constitucional de competência que está prevista na própria Constituição. Então, para que o cidadão possa entender, a União não pode fazer cortesia com o chapéu do outro, de outra pessoa jurídica, sem que tenha esta compensação. Professor Pedro Taques, com sua natural didática. O senador Wellington quer fazer um reparo? O líder é com... Vamos votar. É só para a gente saber o que está votando. Qual a palavra você? Aqui, tanto o senador Aécio, o senador Cássio, tive o privilégio de conviver com os dois como governador. E, se tem uma característica que eu aprendi, é não ter medo da verdade. Não ter medo da verdade. Independente de qualquer que seja a consequência. Nós estamos falando aqui, primeiro, o senador Dornelis, aqui, para... Veja se eu estou vendo alguma coisa de diferente do que está no texto. Está dizendo que a União vai compensar financeiramente, financeiramente, os entes da federação. Aí está correto o senador Pedro Taques. É a União que vai compensar estados e municípios por qualquer... Veja o que está dito aqui. Por qualquer subsídio, isenção, senador Armando Monteiro, redução de base de cálculo ou redução de alíquota, se quiser reduzir a carga tributária brasileira. Para fazer isso, precisa compensar estados e municípios, mesmo não tendo mais receita futura. Olha o que eu estou dizendo aqui. Não tem nenhum aqui. Aqui pode ter igual. Agora, para defender estado e município mais do que eu aqui, eu duvido. Eu duvido que tenha algum aqui que defenda estado e município mais do que eu. Duvido que tenha aqui. Pela realidade do meu estado, o Piauí, e pela realidade dos municípios do meu estado, o Piauí. Eu estou falando do que nós estamos votando aqui. E fala aqui que é no próprio exercício financeiro. Nós estamos falando aqui de uma coisa simples. Aqui está se dizendo que é para o futuro. Não, é do exercício financeiro. Aqui está se dizendo depois vai discutir o que foi realmente a perda. Não, é toda e qualquer redução, contribuição. É claro, está aqui no texto. Está aqui no texto. Não é auto-aplicável. Agora, nós vamos aprovar isso? Os positivos não é auto-aplicável. É isso que está colocado aqui. Haverá regulamentação em legislação infraconstitucional. Então, por que eu não faço já adequado para eu não ter um desvio na regulamentação? Não pode a regulamentação fugir da regra geral. Isso aqui é uma emenda constitucional. Eu não estou dizendo que sou contra. Eu estou dizendo que eu quero tratar para a gente ter o que estão dizendo aqui, inclusive. Para dizer o que estão dizendo aqui. Estão dizendo que é para o futuro. Não está escrito em nenhum lugar aqui que é para o futuro. Não, está dizendo que é para o exercício financeiro. Está dizendo aqui que é só isenção de IPI. Não, é inclusive redução de alíquotas. Vamos amarrar o país. O país quer reduzir alguma tarifa, algum imposto. Não pode. Porque, para fazer, não recebendo mais receita, tem que continuar compensando financeiramente os estados e municípios. é o que está na lei. Aqui, gostando ou não, é a letra da lei que está aqui. Está aqui, que se eu leio o artigo todo. A União, é verdade que diz aqui que é na forma da lei, mas é o que está na emenda constitucional que vai ser regulamentado. Não é outra coisa. Aqui, o meu querido Pedro Taques sabe do que isso representa, está certo, mais do que outro. A União compensará financeiramente os demais estados federativos. Chama a atenção para uma outra coisa. Os estados também vão fazer a mesma coisa, senador Dornelis, senadores aqui presentes. O meu estado, que dá hoje uma concessão de ICMS, o Ceará faz para o futuro. O Ceará faz para o futuro. Governador, doutor, eu estou ao seguinte, daqui para frente, o que eu der de redução, eu dou só da parte do estado. O que é meu. Isso aí, eu acho perfeito, acho correto. Eu estaria aqui votando favorável. nós estamos falando aqui, nós estamos dizendo que também estados e municípios, está certo, se aplicam à regra do exercício financeiro, se aplica à regra de tarifa, de isenções, de alíquotas, ou redução de alíquotas, enfim. Então, eu estou chamando a atenção, presidente, aqui, porque nós estamos falando de algo realmente de grande impacto na economia brasileira. eu gostaria, ganharia um bocado de voto se eu pudesse chegar para o meu município. Ó, tem 42 bilhões para todos os estados e municípios brasileiros. Ó, vocês vão receber agora, cada um, vai aumentar um terço o fundo de participação. Meu Deus do céu, eu ia chegar no meu estado como um herói agarrado nos braços. Agora, eu quero aqui dizer, não é que, se a gente quiser fazer, e mais ainda, me permitam dizer, é, veja só aqui a realidade dos fatos. quem não quer dobrar recursos para a educação? Todo mundo quer. Quanto custa? 200 bi. O que é que nós estamos tratando aqui? Fazendo um plano para em 10 anos. Quem não quer colocar 40 bi para a saúde? Todo mundo quer. Ó, o que é que nós estamos, ó, o que é que a sociedade está apresentando aqui? Vamos fazer em 10 anos. Nós estamos fazendo aqui uma regra que tem o mesmo impacto da saúde para o ano seguinte à aprovação. É disso que se trata? Então, eu estou aqui, e me permitam aqui a ousadia de colocar isso aqui, porque aqui o normal é e estão lá no seu Estado ouvindo, os prefeitos vão ficar insatisfeitos, os eleitores, não. Eu estou no mesmo barco chamado Brasil. Eu quero aqui defender as coisas, mas defender aquilo que tem a sustentação. Então, eu acho que aquilo que está sendo teorizado aqui precisa ser botado na letra da lei. senão, na regulamentação não vai ter jeito. É a minha avaliação. O que eu estou pedindo é para que a gente não faça a votação aqui. Estou me dispondo a me sentar aqui com o senador Aécio, estou me sentando, sentar com outros aqui, e a gente vê como transformar a ideia que está sendo verbalizada aqui na lei. Aqui o que está não é isso. Aqui eu repito, aqui é alterar um volume de receita da União em 42 bi e alterar um volume das receitas do Estado em cerca de 500 bi, que é o total de isenção do ICMS. Nós discutimos isso aqui agora, bem recentemente. Está fazendo nada o presidente? A presidenta está, ela mandou para cá uma lei da dívida. Quem não está votando é o Congresso, não tem entendimento aqui entre as partes. Votou aqui uma lei que faz o país crescer, faz as receitas crescer do ICMS, dando compensação. Os Estados aqui não tiveram entendimento. é verdade que dê um emergencial para os municípios e é só emergencial? É verdade. Então, sou favorável a que a gente encontre um caminho para viabilizar o financiamento dos Estados e dos municípios, mas o que eu estou fazendo é um apelo é isso, apenas para a gente não aprovar algo aqui que venha depois a causar problema à nação. O apelo, senador Elton Dias, está registrado. Eu vou passar a palavra ao senador Eduardo Lopes, depois vou ouvir o seu relator. Vamos continuar discutindo a matéria importante. essa presidência não tem nenhuma pressa para ultimá-la enquanto o assunto não estiver absolutamente maduro nesta comissão. Com a palavra, senador Eduardo Lopes. pela ordem aqui, por uma dúvida e por uma sugestão. Por favor. O texto afirma que é conforme a lei. Então, isso, inclusive, dito até pelo senador Valadares, que isso é o que leva ele a votar o sim. Por que nós não colocamos aí como sugestão, vendo aí o meio possível para isso, por que não se coloca, já que o senador Wellington Dias está falando do exercício, referente ao exercício atual, por que não se coloca que essa compensação possa ser feita no exercício seguinte com a previsão orçamentária? Sua sugestão está posta, a sugestão de Vossa Excelência está posta para a apreciação do relator. Senador Aécio. Uma última consideração para que o relator possa falar e possamos ir a voto. Essa matéria já foi extensamente discutida, não apenas nessa... Senador Aécio, me permita só clarear. Eu dei um número errado aqui, na verdade, os estados estão me claros dizendo que me deram um número aqui num papel e é 52,79 bilhões, não são 500 bilhões, só para ficar... Muito bem. Mas essa não é a questão central, senador, porque nós teremos oportunidade na lei, por isso, cuidado em botarmos na forma da lei, isso será discutido amplamente. O que me surpreende é que, obviamente não vou correr aqui no equívoco de permitir de novo o artigo 14, mas o Partido dos Trabalhadores sempre encontra em todas as medidas que buscam fortalecer estados e municípios algum óbito, alguma ação ou alguma justificativa para atender aquilo que quer a União. não compartilhar receitas com estados e municípios. Esse assunto está discutido, eu acho que o relator deve falar, e nada impede que no plenário eventual emenda possa ser apresentada, e eu estou absolutamente aberto a essa discussão. Não dá mais para prossegar, não dá mais para adiarmos aqui essa discussão. É nossa responsabilidade. E resumo no seguinte, nós estamos aqui garantindo que isenções possam ser dadas, sim, pela União, nas receitas que são de sua responsabilidade. Pelos estados, nas receitas que são de sua responsabilidade, e também pelos municípios da mesma forma. Mas não mais a União definir qual será o corte de receitas dos municípios e dos estados. É algo claro, objetivo, cristalino. E por isso, eu tenho absoluta convicção que nós vamos aqui todos aprovar essa proposta e eventualmente aprimorá-la em última instância no plenário. É o que eu gostaria de dizer antes do... Passa a palavra ao senador Aloysio. e peço a atenção do senhor senador para uma sugestão agora há pouco encaminhada pelo senador Eduardo Lopes. Suggestão verbal. Senhor presidente. E vossa excelência já conclui para iniciarmos o processo de votação. O senador Ayrton Dias compartilha sempre comigo de preocupações quanto ao equilíbrio fiscal e evitar que a nossa situação fiscal se deteriore ainda mais. Nós temos sido... Nós temos concordado em muitas coisas no que diz respeito à cautela com que se vota matérias aqui no Congresso sem levar em conta a situação fiscal do país. Agora, esta proposta de emenda constitucional meu querido colega Ayrton Dias é cercada de cautelas. Primeiro que ela é uma emenda constitucional se for se for aprovada será uma emenda constitucional de eficácia contida. Ela só será aplicada a partir da sua regulamentação e a partir do momento em que ela for promulgada. De modo que não há perspectiva com que V. Exª acena, talvez num argumento ad terrorem, de que é o Estado acarar com prejuízo imediato de não sei quantos bilhões de reais. V. Exª Os benefícios que são dados, por exemplo, a pessoas físicas ou pessoas jurídicas ou físicas, como, por exemplo, o desconto do Imposto de Renda da despesa de saúde, foram concedidos por lei e por lei serão mantidos. Porque a proposta de emenda do senador Ayrton Neves e dos demais que apresentaram emendas na mesma linha sempre condicionam a eficácia da emenda a uma lei regulamentadora. O que a emenda diz é algo que é fundamental, que é curial, que é óbvio, que é evidente. É que as receitas compartilhadas, quando a receita é compartilhada, as partes que se apropriam, que têm direito ao bolo, elas têm o direito constitucional, essas receitas pertencem aos estados e municípios. Então, a União não pode decidir por razões de política econômica, como tem feito recentemente, ela não pode privar os estados e municípios por decisão da União de receitas que são delas, que lhes pertencem constitucionalmente. É isto. Aprovada essa emenda, inclusive, a União será mais prudente nas políticas que vem adotando e que não tem dado resultado, infelizmente, essas desonerações fiscais não têm dado resultado em termos de crescimento econômico, têm tido como resultado, sim, o debilitamento da situação fiscal da União. De qualquer forma, Sr. Presidente, há sugestões como essa do senador Eduardo Lopes, que eu acho interessante, de que essa apuração se dê no exercício fiscal seguinte. Eu acho uma sugestão interessante, mas eu queria, minha sugestão é que nós, tirando, saindo a emenda aqui da comissão, nós, no plenário, levássemos em conta tanto essa sugestão quanto as cautelas... V. Exª se compromete a absorver a emenda do senador Eduardo Lopes em plenário. ao senador Wellington Luiz. Ok, 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 ok. Em votação... Renterando, então fica a emenda para o plenário. E V. Exª fará a emenda em plenário. A comissão, inclusive, já define que V. Exª haverá de subscrever esta emenda em plenário com a anuência já diante de mão do senhor relator. Vou votar, Presidente. Presidente, eu quero fazer uma sugestão. Por que não transformar essa sugestão do senador Eduardo numa emenda de redação em vez de ser no próprio exercício financeiro no exercício financeiro seguinte? É a emenda de redação. O senador Aluísio fará em plenário. Em votação ou relatório, eu favor... Não, eu quero só saber aqui o que é que nós estamos falando. É isso? Senhor Presidente, tem duas coisas aqui que eu queria fazer um apelo. Veja só, gente, eu não estou aqui dizendo que sou contra. Aliás, eu estou chamando a atenção aqui, senador Aluísio. Deixa eu passar a palavra novamente à vossa excelência, senador Elton Dias, para que organize a disciplina, a fala dessa presidência. Se perdoe, eu agradeço, presidente. Vossa excelência, você tem a palavra pela terceira vez em atenção à vossa excelência, senador líder do PT. Agora, a palavra, senador Elton Dias. Não falo pelo governo, falo em meu nome. Senador Elton Dias, pedi-lo aqui que não sei nem como é que cada um vai votar aqui. Eu acho apenas, como lembrou o senador Aluísio, que não posso deixar de dizer aqui o que eu penso e é para isso que o povo me elegeu. Então, veja só, primeiro é isso. Se tem, a partir do exercício financeiro seguinte, isso já faz uma diferença enorme. Está fechado. enorme. Agora, terceiro, escute só, terceiro, aliás, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que é o outro aqui, é quando fala também da parte de isenção ou redução de alíquotas, porque, veja, isso é para todo o país, gente. Ou seja, se eu tenho a redução, a isenção e a redução de uma alíquota do imposto de renda, o imposto de renda hoje, a tabela vai até a 35%. Se eu, pessoa física, se eu tenho uma redução, é para todo o Brasil, é para os brasileiros de cada município. Pessoa jurídica, tem uma alíquota. Quando eu faço uma redução, é para as pessoas jurídicas de todo o Brasil. Então, o Brasil inteiro ganha. O Brasil inteiro ganha. Mais empresas lá, mais receita própria de estados e municípios. Então, são essas duas coisas que me chamou a atenção. Bom, vamos objetivar. Vamos objetivar. as duas sugestões, por favor. Presidente. Por favor. Vamos objetivar. De forma clara, o senador Wellington Dias propõe, como já propôs o senador Eduardo Lopes, a questão do exercício para o exercício seguinte. Isso o senador Aloysio já aceitou. Aceito de prova. Agora eu pergunto de forma clara a segunda sugestão do senador Wellington Dias, como vossa excelência se posiciona. para encerrar o assunto. Essa segunda sugestão, ela envolve questões mais técnicas, que exigem uma análise mais minuciosa. Então, eu me comprometo, senador Lopes Dias, a examinar, se for eu o relator em plenário, qualquer que seja o relator, nós teremos tempo daqui até a votação em plenário, até o trâmite de cinco sessões de discussão, depois de dois turnos de votação, nós teremos tempo para, com cuidado, com cautela, ouvindo a opinião de especialistas, ouvindo sempre o bom conselho do senador Dornelis, nós chegamos a uma redação que leve em conta as preocupações de vossa excelência e que são minhas e do senador Aécio Nézio e dos demais proponentes das emendas que estão sendo apreciadas. Bom, com a emenda do senador Eduardo Lopes, com a emenda do senador Eduardo Lopes, vossa excelência vai fazer a emenda agora, com a emenda do senador Eduardo Lopes e com a promessa ou compromisso de uma avaliação dessa segunda sugestão do senador Welton Dias, coloco em votação a proposta, o relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira. Em votação, as senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com o relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira permaneçam como se encontram. Os senadores que não concordam, que divergem do relatório, Senhor presidente, eu gostaria apenas de dizer que considero inteiramente pertinentes as preocupações do senador Welton Dias, mas confio que com a relatoria sempre competente do senador Aloysio, haveremos de encontrar uma forma que não... Senhor presidente, aprovado o relatório contrário... Muito bem, senhor presidente. aprovado o relatório com a emenda com o voto contrário do senador Welton Dias. Não, senhor presidente, não, eu queria... Eu não estou votando contra... Senador... Espera aí, senador Welton. Eu não estou votando contra... Um momento, senador Welton Dias. Faz a senhora declaração. Com o voto contrário do senador José Pimentel, o voto contrário apenas do senador José Pimentel, do senador Pedro Simão. Eu... Eu voto a favor... Então, o voto contrário do senador José Pimentel. O voto contrário do senador José Pimentel. Eu acompanho o senador Welton Dias. Ok. Senhor presidente, será aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à PEC nº 31 e contrário às PEC 65, 17, 9, 12, 20, 23 e 35, 125 e 2, que tramitam em conjunto. A matéria vai ao plenário.